Big, 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 motherfuckin' family Get it, wow, hey O que investe em mim é refém O people that grita my name Cês falam da ganga, não sei Contam mil euros em notas de cem Apesar dos bichos, eu tô bem Apesar dos bichos, eu tô bem Contam mil euros em notas de cem Yeah, yeah O que investe em mim é refém O people that grita my name Cês falam da ganga, não sei Contam mil euros em notas de cem Apesar dos bichos, eu tô bem Apesar dos bichos, eu tô bem Contam mil euros em notas de cem Yeah, yeah Contam mil euros em notas de cem Me perco em nós só pra tarem vai Mas clica de mar, de pousado na naiva Caminho do sky Big, que tá focado nessa verdade que me importa Nada de fofoca, nunca lambo botas Baby, nos querem, mas nunca nos têm Big, que tamo home, niggas falam shit Focado na rota, só quero mô money Papi, chibi, bala, barreira, we fallin' Não brinca comigo, mas niggas, eu sou crack Pouso com niggas, rifaz, eu lembaro tu pack Fuck O que investe em mim é refém O people that grita my name Cês falam da ganga, não sei Contam mil euros em notas de cem Apesar dos bichos eu tô bem Apesar dos bichos eu tô bem Contam mil euros em notas de cem Yeah, yeah São contas de cem Tudo com a niggas que Melhor do que eu já não tem Nah, era e não quero meu bem Fuck Vivendo a vencer e muito louco Era e me criticam, mas no filho bate em torte Vindos me perguntam, eu nem sei como suporto Eles pensam que essa foto é maçuca, faço dope Don't, don't Aprendi aos poucos, tentando o tornado Nem sempre é o meio verdadeiro Eu chego a ti falso e me sinto cansado E agora sou nada em primeiro Não quero ter novos parceiros É que os rato estão em primeiro Procuro umas notas, tô querendo resposta Só foda-me, dá-me um dinheiro Pra que me encerrar com essas miúdas Eu quero já pai e tu ajuda Sei que não percebes a minha luta É muito novato e recruta Falando até disso é em mim da cura Faço muito mais que tu porra engole Ando muito ocupado, neste modo despreocupado Já me serei anulado Inclusive os custaram miler e mais outro Fogado e não tem descens Posso tomar nem três eiro meu mano Primeiro porque me convém Não me balançar, me desempiço, entém Apesar de vez, mano, eu tô bem Estão me balançando em minha câmera Puts away, não me ligue, é tão alto É que eu quero uma strip Vai vir de Clippers Fala pra peito, bro Não me aguentado no show O game O game O game Eu não sei Com dois mil euros em notas de cem